Paz do Senhor para vocês! Eu convido a vocês, no vídeo de hoje, fazer junto mais uma aula de Libras. Vamos aprender Libras junto? Vamos! Atenção, começando! Pessoa, a letra P que você aprendeu no alfabeto manual deste canal com a Tia Samanta Farias. Se você ainda não viu, dá um pesquisar neste canal e você vai ver. Letra P. Pessoa, homem, mulher, criança, juventude ou jovem, velho. Se for homem ou mulher velha, é só fazer o sinal de homem ou mulher, por exemplo. Mulher, velha. Homem, velho. Ok? Vamos lá! Sinal de flor. A letra F do alfabeto manual. Vamos lá! Polegar para fora. Sempre vou lembrar vocês. Polegar para fora. Flor. Flor. Você imagina uma flor, você cheira uma flor. Então, a flor é assim. Flor. Flor. Árvore. Árvore. Árvores. Árvores balançam. Árvores. Bonito. 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 Céu. Letra C. Céu. Mundo. 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 Idade. 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 Casa.